A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo cocô de serpente canadense Só vi uma serpente canadense Duas agora Ah não, muitas serpentes canadenses Serpente canadense É como chamamos o nosso bom e velho ruso Que é a combinação do demônio Eles tem o Eles tem dentes serrilhados Que devem proer pra caraca Maldita O pescoço deles Mexe que nem Cobra E Eles roubam Que porra é essa? Quem que faz isso? É que nem o negócio que eu vi Que O veneno do Ornitorrinco Dura por meses E é incurável Não sei se é verdade Mas tipo Por que alguém faz isso? Não tem sentido Aí aqui A esquerda aqui A gente vai passar na frente É tipo um centrinho Aquele do Downhill Park Que tem até O negócio da autoescola Da carteira de direção Aqui é um dos cursos Que você faz a carteira de direção Aqui em Toronto Essa aqui é a minha direita Tá vendo? Aqui dentro tem Um lugar que você faz Uma coisa do... Como se fosse o Detran, né? Que aí é que você faz pra tirar a carteira Não sei se você também pode fazer a prova Escrita Mas a carteira O teste prático É aqui Aí você... Eu acho que é só tipo Circular aqui pela região E... Coisa pequena assim Muita coisa não Aí a gente vai passar aqui Agora pela linha do trem E sim Existe trem aqui ainda Aí vamos atrás da frente aqui Que eu mostro pra vocês Esse aqui é um centro Que tem um college aqui Que é o Centennial College O Centennial College Eu acho que a Seneca também tem Eu acho que a York também tá com plano de absorver Que é o chamado de Hangar Nesse Hangar tem várias coisas E agora tem até ponto com a Covid Tá vendo? É... Tá vendo? É... É lugar pra você tomar a vacina do Covid Que agora aqui tá começando a ter os centros pra tomar a vacina Ah, e aqui é onde os centros Pra tomar a vacina de Covid Tá vendo? Aqui realmente é um hangar É... Tem... Tem alguns carros aqui Tá até bem cheio na verdade Não era tão cheio assim Não... Não estava cheio aqui assim A última vez que eu vim aqui Tá? Isso é por causa da vacina Tá vendo? Tem helicóptero aqui à direita Tem jatinho Tem... Tem que acreditar Vai, todo mundo aqui na fila Ah, nem tá tão grande assim, mas tá do lado de fora, né? Quando entra talvez tenha outra fila? Mas tá vendo aqui? Aqui é um hangar. Aqui é a minha esquerda aqui. Eu não sabia que tinha aviões aqui, os meus que eu vi não tinha tanto avião. Agora aqui tem um, dois, três, quatro, cinco aviões. Aqui tem várias coisas que vão chamar de hangar. Aí vocês também, vocês conseguem ver esses domos aqui, esses domos aqui? Eles são campos de futebol. Por que são campos de futebol, Armando, você pergunta? Eles são campos de futebol pra você jogar no inverno. Eles têm esses make-bots, essa película aí de plástico, que segura um pouquinho. Tipo, eu já joguei dentro de um desses aí em dezembro. Tipo, é frio, mas é um frio aceitado. Tipo, dezembro tava marcando lá fora, tipo, menos dez, menos quinze, e eu tava jogando bola de futebol num desses aí. Aí aqui é o centro de treinamento do Toronto FC, tá vendo ali? Demarcando ali o Toronto FC. Vamos pegar aqui agora pra nossa direita. Mas agora tá até no seu lado. Tu tem que tomar cuidado com o Covid, etc. Aí aqui é o hangar, que é onde tá sendo na minha direita. Onde tá tendo... tem várias coisas. Tem uma... tem um negócio de artes cênicas, tipo um circo. Tem um lugar pra você jogar hockey. Tem um monte de coisa. Aqui tem um monte de campinho. É bem legal até, ó. Tem os cobertos, que são os que eu comentei, né? Tem os não cobertos, que... Eu só não sei como é que você faz pra entrar. Tipo, se você pode, só tipo, chega, entra e... e pronto. Tanto que tem até uma galera ali jogando ali um futebolzinho ali, no esquema, aproveitando o sol, tipo, a gente. Aí, ó. Tem ali, ó. True North Climbing. Então, talvez seja de escalada. Aí, tá vendo? Tem o... Innovation Lab da Centennial College. Tem bastante coisa. Tem o tal de hoop-dolling. É, aqui é o... Volleyball Canada. Então, aqui tem várias coisas pra você... de esporte. Aí... Aparentemente vai... Aparentemente isso aqui vai ficar... Tem até no World Kart ali, mas eu acho que tá fechado. Vamos passar ali do lado pra ver. Mas, aparentemente, isso aqui no verão vai tá bom, né? Vai, vai dar uma fervidinha. Vamos ver ali o Kart. Esse aí é o... Qual Kart? Indoor Kart. É, tá tudo fechado por enquanto, né? Estamos no... Estamos no... Estamos passando pelo nosso... Terceiro ou quarto lockdown. Aí, tá tudo fechado. Acabando. Ó, tem circo. É... Da escola de... Tem... A escola de circo de Toronto. Nossa... E aqui, ó. Tem... É... Aqui ó. Aqui ó. Aqui à esquerda, que é o de Rocky. E tem esse... Escócha Bento Palmty. Que é um restaurante. Eu nunca vim, mas parece ser bem legal. Aí, você pode vir aqui, sentar aqui, tomar uma cerveja, pedir um pijama de batata frita. Então não pode pedir mais calabresa, porque aqui é difícil achar calabresa, mas o resto tem tudo aqui.